Tem 15 processos 48.555.93.20157 Anoeste a transferência do contrato de sociedade direto das empresas Centrais Eólicas Ventos do Nordeste, limitada Centrais Eólicas da Prata, limitada Centrais Eólicas da Raçaz, limitada Centrais Elétricas Morrão, limitada Centrais Elétricas Tanque, limitada Centrais Elétricas Sarraíma, limitada Detidos pela Renova Energia SA Em favor da empresa Renova Eólica Participações SA Diretor Lato, doutor Edvaldo Santana Vou fazer um resumo deste caso A Renova solicita que 6 SPS sob seu controle Que controla usinas que venderam energia no LER 05 2010 Tem um controle diferente, só que tudo dentro de uma mesma empresa Sai da Renova para a Renova Eólica Participações SA Que por sua vez é controlado por a Renova Renova Poxa, tudo está dentro da própria Renova A Procuradoria já se manifestou, né? Então, a opinião da SFF Conforme nota técnica 473 é favorável No processo consta um cronograma de andamento de alguns dos parques Quatro deles, dois deles não constam a informação Mas todos em situação normal Como também não tem alta de infração emitida contra qualquer um dos parques eólicos A minha compreensão é de que as coisas também estão irregular Por isso, passo para o dispositivo de voto Diante do exposto que, quando o processo 48500-0055-93-20157 Voto pela emissão de resolução autorizativa Que anui a transferência do controle societário direto Das centrais eólicas Vento do Nordeste Limitado Centrais eólicas da Prata Limitada Eólica do Zaraçá Limitada Eólica do Morrom Limitada Eólica do Tanque Limitada Centrais Elétricas Seraíma Limitada Atualmente detidos por a Renova Energia SA Para a Renova Eólica Participações SA É o dispositivo de voto Ok, em discussão Em votação Voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator Dito e decidiu pela emissão de resolução Que anui a transferência do controle societário direto Das centrais eólicas Vento do Nordeste Da Prata, do Zaraçá E das centrais elétricas Morrom Tanque Seraíma Atualmente detidos por a Renova Energia Para a Renova Eólica Participações SA